Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, e nós temos mais uma semana de movimentos. A gente teve a continuidade da resolução na posição da ultrapar, pela questão da importação de petróleo russo, já explicada em Reels, Shorts e, mais importante, na análise da operação desse trimestre agora, do primeiro trimestre de 2023. A gente tem a venda da ponta mais barata, da nova ponta mais barata, que estava com lucro, 12,5% da alocação total foi vendida, o preço é 17,65%, resultando em um lucro de 2,6%, não é propriamente lucro, é mais uma realocação daquela parcela de capital do portfólio. O aumento da posição na Alpargatas, na sequência, está dobrando a posição nos 8,70%, como vocês podem ver na tela, e, por último, aumento na posição da Nelgrid, da NGRD3, aumentando a posição em 37% nos 1,32%. O que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 19 do 5, lembrando as análises aqui na descrição, os links, BR Partners, com resultado resiliente, período menos positivo por causa do risco mais alto, mais elevado, o risco percebido mais elevado. A Cogna, que veio com resultado muito positivo e ainda está longe de estar com uma precificação casada, com a operação que vem evoluindo naquele processo de tornar cada vez mais, de fato transformar a operação no pós-pandemia. A Guararapes, que vem com resultado mais pressionado, especialmente pela parte da financeira, ainda sem a precificação descasada completamente da realidade, de modo que cria uma oportunidade de investimento bem positiva, vejo ela retornando a níveis bem mais casados com o que a gente tinha anteriormente de operação. Multilaser, primeiro trimestre após aquele resultado decepcionante, negativo do quarto trimestre, a gente vê a capacidade deles de geração de caixa, agora a gente está justamente aguardando ali para ver um segundo trimestre com a continuidade disso e possivelmente um EBITDA zerado ou positivo, que daí sim começa a abrir para aumento de posição, de qualquer forma a operação bem descontada, dado o fato, justamente por isso, a gente está ainda com ela no portfólio, sem retirar de lá, a gente vai justamente acompanhando esse andamento. A Lojas Renner com a operação financeira um pouco mais pressionada, a operação de moda indo bem, preço completamente descasado da realidade, menos descasado talvez que Guararapes, que ainda está fundando, mas a operação da Renner rendendo um pouco melhor. A Zemp muito bem posicionada, expansão no Popais, a operação com melhoria do operacional contínua, o lucro ainda patinando, que é mais do que natural, a gente ainda está em um período pressionado de economia não pujante, e por aí vai, macro virando para o positivo, aquilo ali deve ter um levante bem positivo. Novamente, queda do custo da mercadoria vendida com proporção da receita líquida, a pargatas com um tempo de recuperação um pouco maior, agora aguardando para ver como vai ser o direcionamento, o direcionamento a gente já sabe, mas como vai ser a execução do direcionamento dado pelo novo CEO, que quando fez a teleconferência tinha cinco dias de cargo, e aguardando ansiosamente, mas de qualquer forma, inclusive pelo aumento da posição, a gente vê que eu não tenho provavelmente problema com a operação quando eu penso médio e longo prazo. Modal mais, e aqui modal mais XP na verdade, XPBR 31. Análise saiu hoje, justamente explicando a questão como um todo, a análise da XP e da modal juntos, dado que a gente muito provavelmente vai ter a mudança para a XP, e nesse momento eu vejo a modal e a XP como descontadas, mas começaria a posição aqui se fosse começar pela XPBR, dado que a gente deve ter, sete risparios ainda, tudo mais constante, a mudança, a alteração da modal para a XPBR 31. Moble extremamente descontada, a operação vem melhorando paulatinamente, organizando toda a operação do FIGITAL com a migração, tendo resultados bem positivos nas margens de contribuição, que se não me engano foram recordes nesse trimestre, com a capacidade de segurar a queima de caixa, ajustando a posição como um todo para quando a gente tiver um retorno da demanda mais agressiva, ela possa se aproveitar desse momento e aí sim trazer resultados muito positivos, que deve dar uma virada positiva, agressiva no preço. Mega, Ômega Energia, crescimento contínuo, novos investimentos ali na Good Night One e a Suruá 5, se não me engano, 4 e 5, a 4 acho que foi acabada agora nesse trimestre, mas a análise já está no canal. Ainda com espaço para crescimento, neste momento mais travado, dado o excesso de oferta de energia que acabou trazendo o preço para baixo, mas a gente pega o horizonte um pouco maior e a gente vê a posição extremamente descontada versus o que ela deve atingir em médio e longo prazo. Ocean Pact, a menina dos olhos do portfólio, com espaço agressivo ainda para crescimento, vem com evolução no preço há algum tempo, mas com espaço agressivo ainda para crescimento, a operação está começando a ter o reflexo positivo daquele investimento forte feito em embarcações, a gente está começando a ver mais claramente, a gente já tinha falado disso há algum tempo, mas mais claramente para o mercado ver que a alavancagem não é provavelmente um problema para ela e a gente tem justamente a virada, a inflexão do cenário macro que deve favorecer positivamente, agressivamente a operação e aí sim a gente vai ver aquele preço ir em uma direção positiva agressivamente. Quando começar a ter redução inclusive da depreciação, a gente vai começar a ver um lucro muito mais agressivo, novamente vai refletir bem agressivamente e positivamente no preço. A LOG fazendo todo o trabalho de reciclagem de ativos com redução para redução da alavancagem já conseguiu vender algo próximo de R$1 bilhão desde a análise feita do primeiro trimestre, então indo em uma direção bem positiva de redução de alavancagem que deve refletir muito positivamente no resultado líquido e funds from operations, a geração de fluxo de caixa da operação nos próximos períodos, além de tirar qualquer nível de pressão com relação ao que o mercado pode pensar de sobrevivência ou não sobrevivência, deve refletir positivamente no preço. NeoGrid, que teve posição aumentada novamente com aquela continuidade da evolução e foco da operação nas partes mais rentáveis, que deve ser vista na sua plenitude lá para o quarto trimestre, primeiro trimestre, então aproveitei primeiro trimestre do ano que vem, então aproveitei justamente para aumentar a posição neste momento em que o preço ainda está extremamente descontado, porque a gente deve colher frutos bem positivos médio e longo prazo. Médio e longo prazo, médio e longo prazo. Melnick, operação avaliada neste final de semana, a gente teve uma operação que roda alguns trimestres mais positivos, outros menos, mas tem trazido uma consistência de resultado mais do que isso, toda aquela plantação de captar no IPO para poder comprar mais landbank em cash, para melhorar as margens, aquilo deve fazer cada vez mais efeito na operação, a gente tem um delta de pressão de margem justamente para tentar reduzir estoque, que acaba exigindo desconto, negociação no preço e mais do que natural na operação, nesse cenário macro menos positivo. O MRV vem retornando margem bruta, que era o esperado, vem melhorando a operação, reduzindo queima de caixa, médio e longo prazo, como falado no primeiro resultado mais negativo, médio e longo prazo a gente deve ter um retorno dela à posição operacional financeiro muito mais interessante. E via, por último aqui fechando, com operação muito positiva, dois motores de crescimento bem agressivos, o financeiro e o de logística, e a parte de varejo andando muito bem, tudo engatado ali para ter resultados muito positivos na hora que a gente tiver algum nível de melhora em economia, cenário macro. De qualquer forma, a gente só vê ali de fato, pegando na lucratividade, a questão do custo de carregamento da dívida um pouco mais alto nesse período, mas é basicamente isso, a operação em si está rodando muito bem. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre planteando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, deve ser fechando aí com boa vista, mais uma passada por cima, na verdade eu acho que boa vista deve sair antes, então esquece tudo o que eu falei, que eu estou gravando isso aqui, disparei no dia. Valeu galera, beijão, até amanhã com abertura de mercado e live, valeu.